E você sabia que existe a pastoral da dança? Afinal, a dança também é uma forma de manifestar a fé e a evangelização. Vamos ver a reportagem de Maria Luísa Dias. Como já dizia o ditado, quem dança seus males espantam. E quando essa dança é com propósito, coisas ainda melhores acontecem. Como é o caso da pastoral da dança, que uniu o amor pela arte e o propósito da evangelização. As pessoas têm o seu jeito de expressar, umas pelo meio da pregação, outras pela música. Então a dança vem como uma outra forma de mostrar que Deus realmente existe, que Deus está ali agindo em todas as formas do nosso dia a dia, das nossas formas de expressão. Então eu acredito que a dança vem nesse sentido também. Existem diversas maneiras de manifestar a sua fé. A dança é uma delas. E como dizia Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. E quem dança com alegria, para Deus, reza triplamente. Jazz e balé clássico são só alguns dos estilos de dança praticados pela companhia, que realiza diversas atividades que contam com a participação de pessoas de todas as idades. A companhia de dança Magnificar, que tem esse nome devido à oração da Nossa Senhora, cresceu tanto que realizaram uma mostra de dança no Santuário Nossa Senhora do Carmo, que recolheu alimentos para doação a famílias carentes para este Natal. A entrada era um quilo de alimento não parecível para a gente poder fazer a doação depois para as famílias que necessitam nesse Natal, fazer também uma forma de caridade. E foi aberto ao público, a todas as alunas, desde os três anos de idade, até as que a gente tem mais velhas, estavam lá, fizeram, apresentaram. E foram em torno de 13 coreografias que nós apresentamos. Então, durou em torno de uma hora e meia, mais ou menos, a primeira mostra de dança que nós fizemos. Além de se sentirem movidas pela fé, a companhia realiza apresentações em outras comunidades, que desejam apresentar essa movimentação da fé. Além da gente fazer aquilo que a gente gosta, além da gente dançar, é poder transmitir o amor de Deus por meio da nossa arte, por meio das coreografias, das danças. E, geralmente, nossas coreografias são realizadas, nossas apresentações são realizadas nas igrejas mesmo. Tanto na igreja Nossa Senhora do Carmo, onde a gente começou, quanto em outros lugares onde nós fomos convidadas. Recentemente, nós apresentamos no DNJ, que teve aqui da região de Presidente Prudente, e foi, assim, sensacional, sabe? Então, onde estão nos convidando, estão nos chamando, se for da vontade de Deus, nós estamos indo. Amém!